Floreando a sua alimentação com muito milho, muito trigo, muito arroz, muito industrializado, muita sobremesa, muita bebida açucarada, você vai comer muita energia pra alcançar o que você precisa de proteína, certo? Então, gente, tem um vídeo que eu gravei sobre nutrientes essenciais. Proteína é essencial, gordura é essencial, agora carboidrato não, é opcional. Tanto que, independente se eu como carboidrato ou não, o meu fígado, ele produz a glicose necessária, através da gliconeogênese. E na carne, no ovo, tem todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Cíntia, e as fibras? Bom, novamente aquela frase, o nosso corpo, ele tem tudo o que precisa, o que a gente precisa. Então, a gente deve comer o que tem no nosso corpo, e o nosso corpo não tem fibra. Gente, fibra é um tipo de carboidrato, e a gente não absorve fibra. Então, tem pessoas que gostam, sim, que se beneficiam com isso, de comer salada, legumes, frutas. Tem pessoas que se incomodam. Testa, testa, tem que experimentar, gente. Dentro da comida de verdade, a gente precisa entender o melhor pra nós. Tem que testar, tá? E, às vezes, você tem dificuldade pra digerir as carnes e os ovos, porque a mucosa estomacal, o intestino já tá fraca. Mas não é culpa da carne, é culpa de um estilo de vida ruim, uma alimentação com muito glúten, muito açúcar, óleo vegetal. Então, o comum, o normal, é que quando as pessoas se afastam disso que inflama e capricha numa base de densidade nutricional, essas queixas, elas somem, gente.